Bate o Chitambor As barrancas de terras caídas, nós vai entre o nosso rio e o mar As barrancas de terras caídas, nós vai entre o nosso rio e o mar Amazonas, vida, minha vida é imagem tão linda que meu Deus criou Vendo o céu, o mar, vem a terra, o mil, os caboclos construem o amor Vendo o céu, o mar, vem a terra, o mil, os caboclos construem o amor Bate o Chitambor Música As barrancas de terras caídas, mas vai entre o nosso rio mar As barrancas de terras caídas, mas vai entre o nosso rio mar Amazonas, vida, minha vida é imagem tão linda que meu Deus criou Vem do céu, a mata e a terra uniu, os caboclos construem o amor Vem do céu, a mata e a terra uniu, os caboclos construem o amor Bate, volte o tambor, eu quero tique, 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 tá Bate, volte o tambor, eu quero tique, 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 tá E nessa dança que meu boy balança e o povo de fora vem para brigar E nessa dança que meu boy balança e o povo de fora vem para brigar Bate, volte o tambor, eu quero tique, 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 tá Eubero gig роз ollownلا Cara chiqui, 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 chiqui ta Cara deu Katieカo Cara cabra chiqui, chiqui, chiqui ta Cara 그러 bola cả Cara chiqui, 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 chiqui ta